Esse homem que a gente vai revelar agora vai te procurar hoje, inclusive com a letra inicial. Então respira fundo, se concentra, porque esse homem vai te procurar. Sabe quem é meu amigo e minha amiga? Que homem é esse? Hum, deixa eu entender aqui. Nossa, vai te procurar primeiro. Eu vejo dois homens aqui vindo te procurar. Um com ciúme ou querendo marcar território, mas ele não chega impondo ciúme. Na verdade ele vai procurar porque tá com ciúme, mas não vai jogar o ciúme pra cima de você. É mais pra dar aquela sondada, pra marcar aquele território, se fazer presente. E o segundo aqui que eu vejo que vai te procurar hoje tem algum tipo de proposta profissional, intelectual, que vai ser revertida financeiramente pra você. Tá? Letra inicial, vamos lá, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Temos um J, B, F, N, I, C e Q. E não descarta a possibilidade desse homem estar com ciúme por uma questão profissional sua. Aí ele tem que ter a maturidade, né meu amigo e minha amiga? De entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É até um desrespeito para com você, achar que você vai misturar trabalho com amor. Em não saber ter o pulso fímero e separar as coisas.